Olá, estamos começando o Jornal do Legislativo Lajeano, uma síntese das principais matérias aprovadas em plenário durante esta semana. Confira agora os principais destaques desta edição. Prefeito de Lajes participa da primeira sessão legislativa. Projeto de reciclagem e inclusão socioambiental retorna ao plenário. Sugerido ao Executivo a criação de um sistema de mutirão de pavimentação. A localidade de Salto Caveiras é tema de moção legislativa. Vereador sugere que unidades de saúde atendam até as 22 horas. O Jornal do Legislativo Lajeano está apenas começando. Legislativo Lajeano apresenta Jornal da TV Legislativa A primeira sessão do ano contou com a presença do prefeito Antônio Seron, os 16 vereadores, e o plenário ficou completamente lotado. A primeira sessão ordinária da legislatura aconteceu no dia 6, segunda-feira, no plenário Nereu Ramos. O local ficou lotado e Marisa Bum cantou o hino de Lajes. O que nos leva a prever, bom por vir, desprendei liberdade anelada, desprendei um sorriso de amor. Em seguida, o prefeito de Lajes, Antônio Seron, leu a mensagem anual, onde fez um relato da situação financeira que encontrou ao assumir a prefeitura. Além de entregar o projeto de lei que prevê uma reforma administrativa no passo, com a diminuição do número de secretarias. Segundo o prefeito, as dívidas somadas chegam a 117 milhões de reais. O número de comissionados também foi reduzido no executivo. Eu fiz questão, minha cara presidente, vereadora Aida, de estar presente aqui, exatamente, atendendo o preceito aqui da lei orgânica de Lajes. Mas mais do que isto, para representar e formalizar de maneira muito clara o respeito que o poder executivo deve ter em relação ao poder legislativo. A Constituição é sábia quando ela fala na independência dos poderes, mas que deve atuar de forma harmônica. E na nossa mensagem, eu vou citar, mas no início, dizendo da importância do poder legislativo. É o poder mais representativo, mais democrático e que atende exatamente a pluralidade das ideias, do pensamento e sintetiza aqui, de verdade, o pensamento da comunidade de Lajes. De autoria do vereador Lucas Neves, foi aprovada moção sugerindo que o atendimento nas unidades avançadas de saúde sejam ampliadas até as 22 horas. Essa era uma prática que já existia até o ano de 2012, mas infelizmente, por medidas administrativas e questões de gestão da administração passada, os atendimentos foram reduzidos até as 5 horas da tarde e todas as unidades básicas de saúde hoje funcionam desta forma. A minha moção é no sentido de que, hoje nós temos aproximadamente, para ser mais exato, no mês de dezembro, foram mais de 6 mil atendimentos no pronto atendimento Tito Bianchini. E aí, quando a população procura atendimento por lá, em alguns dias chega a mais de 400 pessoas sendo atendidas, tem uma grande fila para aguardar. E a nossa solicitação é que as regiões, como o vereador Amarildo citou aqui, o Guarujá, não só o Guarujá, mas também aqui, trazendo a reivindicação que acredito que o vereador Ivanildo também recebe na parte alta da cidade, assim como o vereador Jair Júnior, no sentido de retomar também no Santa Mônica, de retomar no Santa Catarina, de retomar no Guarujá e no bairro Coral. E aí também, provocando o Poder Executivo e a Secretaria de Saúde, no sentido de que possa, de repente, identificar outras áreas, ou retirar alguma dessas áreas que nós estamos dando como sugestão aqui, através desta moção. Mas a vontade é que o cidadão que está lá, o vereador Ivanildo, na parte alta da cidade, muitas vezes não tem condições de pegar um transporte coletivo para vir consultar, para vir buscar um atendimento de urgência aqui no pronto-socorro, no nosso pronto-atendimento Tito Bianchini. Da mesma forma, isso acontece, o vereador Samuel, o senhor reside no Guarujá e sabe da dificuldade, o quanto as pessoas pedem por isso também. Temos lá um posto que foi inaugurado, foi feito novo, um posto grande, um posto adequado no bairro Guarujá, e que pode ter também esse serviço ampliado até às 10 horas da noite, como era na época do prefeito Renatinho, na época do prefeito Raimundo Colombo, em que as populações dessas comunidades, do Santa Catarina, do Coral, do Guarujá, e da parte alta da cidade, do Santa Mônica, tinham atendimento com o médico até às 10 horas da noite. Vereador David Moro apresentou matéria sugerindo ao Executivo que seja concedida a gratuidade no transporte público municipal para os idosos. A lei, ela estabelece onde o transporte coletivo na nossa cidade, hoje ele é cobrado até os 65 anos. No entanto, o Estatuto do Idoso e o Código Civil estabelece que nós somos considerados idosos a partir de 60 anos. No entanto, se somos considerados idosos a partir de 60 anos, por que não estabelecermos o transporte de forma gratuita a partir dos 60 anos? Com isso, além de nós estarmos beneficiando as pessoas, nós vamos dar maiores condições no tráfico de veículos na nossa cidade. Hoje, se você tem 65 anos, você anda de forma gratuita. Mas, no entanto, aos 60 anos, são 5 anos que mais pessoas passarão a utilizar o transporte coletivo e, com isso, deixarão os seus veículos em casa e, com isso, melhorando o tráfico de veículos na nossa cidade, que já está ficando um caos, seguindo o exemplo de outras cidades no Brasil. Então, aprovado a moção que sugere a instalação de creches para mulheres idosas. O documento é de autoria do vereador Tiago Oliveira. Em 2013, no meu primeiro ano aqui, no meu primeiro mandato, a gente fez o pedido de creches para idosos e deu certo. Hoje, já funciona pelo SANTE, infelizmente está parado no momento, né, vereadora Marido, por falta de recurso. E, infelizmente, agora está inviabilizado, até pelo marco regulatório, por falta do recurso. Então, hoje a gente tem matriculado lá 24 idosos, mas está parado. E só para idosos masculinos. Então, hoje a gente vem pedir aqui para que também funcione creches para idosos, para senhoras, também para idosas. A gente sabe que isso auxilia e muito as famílias. Hoje, muitas famílias não conseguem sair de casa para trabalhar, porque tem que ficar cuidando dos seus pais, dos seus avós. E, às vezes, tem que ficar em casa, não pode sair de casa para trabalhar, porque necessitam de cuidar dessas pessoas. Então, hoje uma creche para idosos, com recriação, com cuidador treinado, especial, que dê medicamento, que tenha fisioterapeuta, ajudem muito. Então, essa é a nossa ideia, que a gente traz aqui para o Executivo, para que a gente consiga executar e ajudar as famílias e também os idosos. Vereador Chagas está solicitando que seja alterado o plano diretor da cidade, para que a localidade de Salto Caveiras possa passar por alterações. Local esse considerado um dos pontos turísticos de Lages. Lá é a praia do pobre, né? Lá é a praia que pode se divertir, onde possam acontecer as coisas. Ultimamente, não dá para dizer que é a praia do pobre. A praia que todo mundo ia fazer um açude, ia fazer piscinão, não sei o quê, e não tem condições mais. Então, não tem um plano diretor específico para aquela área. Não tem nada. As pessoas que estão lá fazendo casa, estão largando tudo o que tem, que porcaria, no Rio Caveiras. Lá no Salto. Pessoas que têm casa lá. Pessoas que têm bares. Não tem sequer um banheiro, sequer, para a pessoa usar. O peixe que nós estamos comendo, de lá, está contaminado. Para tu pescar, você tem que deixar uma brecha entre as cercas, que fecharam o rio inteiro. Errado rio. Ou você tem que pagar áreas verdes, áreas verdes, aonde que é da prefeitura, aonde que é do povo, tem que pagar para usar o espaço. No ano passado, tivemos várias matérias em relação ao salto, mas precisamos observar que o plano diretor, ele precisa ser alterado. Na legislatura passada, na primeira, acho que no primeiro, segundo mês, nós já entramos com o pedido de alteração do plano diretor. Mas a alteração do plano diretor, ele precisa ser alterado de uma forma ampla, de uma forma bem discutida. Porque não é só o salto, e o salto é extremamente importante. Mas nós precisamos definir a altura de prédios, nós precisamos definir áreas residenciais, áreas, distritos industriais, áreas industriais, precisamos definir recuos. Tem uma série de coisas que nós precisamos fazer no plano diretor. Vereador Osni Freitas está propondo ao Executivo uma moção onde solicita apoio à criação de um sistema de mutirão de pavimentação, viabilizando assim melhoria nas comunidades. Vai ter uma melhoria muito grande para os bairros, que percebe que nós gastamos muito dinheiro com brita e coisa, e não é um valor muito alto. foi já visto na cidade de Brumenau, foi feito isso e deu certo. Timbó e Itaió. Então, esse é um projeto que já tinha no tempo do Coruja, então nós só estamos reivindicando. E o valor, nós fizemos desse carçamento que vai sair, vai sair na faixa de R$ 65,00 o metro. E a quantidade de metro, a cada família vai ser 36 metros. Vai pagar na contribuição. Então, esse é um projeto, uma emoção. Então, no caso, o valor de cada bairro, se não aumentou o cimento, o iaré e coisa, ela vai dar em tudo R$ 2.340,00 cada casa, que vai dar a cada lote. No caso, dividindo, que a prefeitura júdica a metade, vai ficar R$ 1.170,00 para cada morador. Retornou na sessão do Legislativo o projeto que solicita ao Executivo a criação do projeto Eco-Cidadão. A moção é de autoria da vereadora Aida Holfer e já esteve no último mandato. projeto que vem resgatar a cidadania do catador de lixo, vem fazer uma nova proposição na cidade para a reciclagem do lixo, que é a doação de um carrinho padrão para todos os catadores de lixo, onde eles serão credenciados em uma cooperativa. Então, o projeto eu vou estar mais adiante apresentando, porque tem uma filmagem que eu fiz e eu não desisti, diz que o bom brasileiro não desiste nunca. Vamos tentar, nesta vez, quem sabe, fazer o projeto Vingar, que é sobre a reciclagem e inclusão socioambiental dos catadores de lixo. O primeiro pedido de informação foi aprovado na noite de terça-feira, de autoria do vereador Osni Freitas. Já faz uns seis meses, sete meses, que está fechado. Nós tínhamos um campo de terra, né? E daí foi feito ali com a verba do deputado Jorge Mello, e daí não foi concluído, né? E nós temos as crianças lá para brincar, temos bastante... Para nós tentar tirar as crianças da rua, né? Então, queria saber a notícia dessa aí, se vai ser meio logo ou demora mais um pouco. Queria que o Antônio e o Senhor Rondessem uma força para nós. Não é só esse nosso campo, tem o do São Carlos também, está lá também o esgoto, o céu aberto dentro. Então, quero que ele dê uma mãozinha para nós, que não vamos se arrepender. Muito obrigado. Vereador Vôni entrou com moção legislativa, sugerindo ao Executivo a criação de um programa municipal de incentivo ao descarte consciente de materiais inutilizáveis no município de Lages. Hoje é comum você se deparar com geladeira velha, sofá, roupeiro, máquina de lavar roupa, caixa ou caixa, porque o motor eles tiram, jogado em todos os cantos. Não tem um lugar apropriado. Se você for hoje, por ali para o 14, o nosso colega Pedro Figueiredo, conhece muito bem aquela área, tem vários pontos, geladeira, sofá, roupeiro, o que você pensar, jogado. Porque o povo não tem o que fazer. Ele desmancha o roupeiro, coloca na frente da casa, não é recolhido, pega e joga em algum lugar, taca o fogo, sofá, hoje ainda me deparei, é um sofá dentro de uma vala. Então, nós temos que ver a Secretaria do Meio Ambiente ou recolher, ou achar um lugar que o morador possa levar lá. Já o vereador Lucas Neves teve moção aprovada na noite de terça-feira, sugerindo ao prefeito Antônio Seron uma ligação entre os bairros São Miguel e Ferrovia, passando sobre a linha ferroviária. Estou encaminhando uma moção legislativa ao Poder Executivo do nosso município, para que a gente verifique da possibilidade, vereador Vônia, o senhor que é da mesma região e acredito que presencia esse problema, que se tornou a questão do viaduto da Penha em função do gargalo do trânsito. Atualmente, nós temos ligação entre os dois lados da linha ferroviária no nosso município, apenas ali onde fica, em frente ao cemitério da Penha, a ligação que tem na BR-282, a ligação do bairro Guarujá e o bairro Tributo. Infelizmente, tornou-se insustentável a parte de trânsito, de mobilidade urbana, e aí isso precisa atender a Lei 12.587, de 2012, que fala, dentro da nossa Constituição, do Plano de Desenvolvimento Urbano da Política Nacional de Mobilidade. E hoje nós estamos com vários projetos e empreendimentos imobiliários para aquela região, na região do bairro Vila Marisa, na região do Panorâmico, e, infelizmente, nós temos um grande problema de trânsito, especialmente nos horários de pico, ali próximo ao viaduto. Vereador Pedro Figueiredo é autor de requerimento encaminhado à ADR e também ao Executivo, solicitando que os órgãos competentes viabilizem a construção de uma capela mortuária no bairro Santa Clara. Esse requerimento eu estou fazendo, só temos capela mortuária no bairro Araucária, então, Novo Milênio não tem uma capela mortuária, bairro Santa Catarina não tem, então, Santa Clara, Cruz de Malta, no areal, então, é um fruto muito grande. Então, estou fazendo esse pedido da capela mortuária ao secretário João Alberto, ao deputado estadual Gabriel Ribeiro, e ao nosso prefeito Seron, porque é uma grande necessidade do povo do Santa Clara e região. Aos moradores são de baixa renda, e quando tem de fazer um velório. Fazem suas próprias casas, causando mais problemas. Ainda há quem perdeu uma pessoa da sua família. Pior hora da vida que nós passemos é essa hora. E estas foram as informações do Jornal do Legislativo desta semana. Continue conosco acompanhando o canal do Legislativo de Lages ou pelo site cameralages.sc.gov.br. Legislativo Lagiano Apresentou Jornal da TV Legislativa Jornal da TV Jornal da TV Jornal da TV